E eram histórias de Maria Quitéria lá em Salvador, de Zumbi em Alagoas, de Canudos, de Antônio Concebeiro, histórias de Lampião no Nordeste inteiro. Música Bate bem forte a cancela que o som não imaginar, ou é o povo mudar, ou o campo de nadar. Música Reza Pátio vai se expedindo por proteção, pra ajudar na cutela e dar mais inspiração. Toque a Maria que quer, um que também Lampião. Música Calça, treta, dano, lume, vai pra feira, buscá, babarando, bebida, estimando o mar. Curtindo, gelo, beijando, cuidado do mar e mar. Bate bem forte a cancela que o som não imaginar, ou é o povo mudar, ou é o povo mudar, ou o campo de nadar. Bate bem forte a cancela que o som não imaginar, ou é o povo mudar, 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 ou é o povo mudar. Bate bem forte a cancela que o som não imaginar, ou é o povo mudar, ou é o povo mudar. Música Música Calça, treta, dano, lume, vai pra feira, buscá, babarando, bebida, estimando o mar. Música Música